Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Vim trazer alguns assuntos aqui na tribuna, aqui no púlpito no dia de hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores que estão presencialmente, de forma online, pela aprovação da moção de solidariedade às famílias dos três médicos mortos, assassinados, executados no Rio de Janeiro na última quinta-feira. Eu tive a oportunidade de conhecer, de conviver com o Diogo Bonfim. Diego Bonfim, que é o irmão da deputada federal Sâmia. Foi muito duro, foi muito difícil. É um tipo de injustiça, um tipo de revolta, um tipo de dor que é muito duro de você lidar. O Diego era uma pessoa extremamente boa. Diego era um bom médico, Diego era um bom tio, Diego era um bom amigo, era um homem que se dedicava ao próximo. Tive a oportunidade de tê-lo como companheiro de discussões sobre o SUS na cidade de São Paulo, um profissional ortopedista que atendia com muito carinho e com muito amor a todo mundo. Eu queria agradecer, queria dizer também, informar a todos que a família da deputada federal Sâmia Bonfim já pediu acesso ao inquérito, que está sendo, então não há ainda respostas, mas o inquérito já foi solicitado pela família da deputada federal Sâmia Bonfim. Então, queria mais uma vez agradecer a todos pela moção de solidariedade, vai ser muito importante para a dona Antônia, para o seu domingo, para toda a família do Diego Bonfim. Queria trazer também um comunicado muito breve, muito rápido, sobre a situação da guerra que, infelizmente, se desenrola entre Israel e Palestina. É, obviamente, deixar minha solidariedade absoluta e restrita a todos os civis, todas as famílias que perdem a sua vida num conflito gerado por uma situação que é uma situação de início já muito equivocada. A gente sabe que não é de hoje que existe o conflito Israel e Palestina. A gente sabe que esse conflito vem a partir de uma empreitada neocolonial equivocada da metade do século XX. O que existe hoje é um regime de apartheid. Um regime de apartheid que, infelizmente, só pode deixar rastros de massacre, de violência, de sangue. Da mesma forma como a Câmara Municipal de São Paulo fez um apelo pela paz no Estado de Israel, eu gostaria também que a Câmara Municipal de São Paulo fizesse um apelo ao governo de Israel para que retirasse o bloqueio à ajuda humanitária à faixa de Gaza. Nesse momento, Israel faz um contra-ataque na faixa de Gaza. Queria lembrar que na faixa de Gaza moram 2 milhões e 200 mil pessoas. 47% dessas 2 milhões de pessoas são crianças menores de 14 anos. Ali tem gente. Ali tem família. Ali tem população civil. E hoje o que acontece é que o Estado de Israel está bloqueando a ajuda humanitária. É necessário que se abram as negociações. Que se tenha uma saída dialogada, diplomática e política não bélica para esse conflito. Senão a gente vai ter mais perda de vida. A gente vai ter mais perda de todo tipo. Mais dor, mais violência, mais destruição. É necessário, como bem disse o Senival aqui, que se estabeleçam negociações. Mas, sobretudo, é importante que se retire o bloqueio à ajuda humanitária. A ajuda humanitária para 2,2 milhões de pessoas é importante. Remédio, comida, água, energia elétrica. Eu tenho certeza, certeza que nesse momento o que se tem são milhares de famílias, também na Palestina, também na faixa de Gaza, que estão pagando o preço dessa guerra. É necessário que além da saída negociada, se tem o fim do bloqueio, ajuda humanitária à faixa de Gaza. Queria trazer isso aqui como posição do Partido Socialismo e Liberdade. Também queria falar, no tempo que me resta, trazer para os senhores uma situação que infelizmente tem se desenrolado na Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal. Vereadores, eu estou há três anos como vereadora nessa casa. Há três anos eu tenho experimentado como é participar de uma comissão. Eu sou muito feliz de ser uma membra da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. Desde o início do meu mandato, eu estou na Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. Nas últimas semanas, eu tenho vivido uma situação que eu nunca vivi nesses três anos. Um bloqueio, uma dificuldade da aprovação de audiências públicas. A gente tem todo tipo de discordância dentro das comissões. É natural. As comissões são formadas a partir da composição da casa. Então, nós vamos ter blocos de situação, o bloco da oposição, todas representadas numa comissão. A gente se entende, a gente conversa. Agora, o que tem acontecido nas últimas semanas é que eu não tenho sido capaz, nem mesmo de dialogar, para tentar aprovar audiências. Audiências, vereadores e vereadoras. É coisa muito simples. É direito da população. O que está acontecendo hoje é que eu estou sendo bloqueada para fazer discussões sobre a saúde pública na cidade. Ora, qual que é o interesse dos vereadores da base do governo em impedir debates sobre acesso à saúde mental, acesso a medicamentos, acesso a hospitais? Na maneira como está sendo feita, vai ser impossível a gente conseguir atuar. Eu não gostaria de trazer aqui para esse plenário o que está acontecendo na Comissão de Saúde. Mas, se constar dessa forma, eu terei que trazer. Eu terei que trazer. Inclusive, fazendo o que for necessário, inclusive conversando com os senhores vereadores, porque não é possível. Se da maneira como está sendo feita a atuação da oposição ficar impedida na Comissão de Saúde, eu seria obrigada também a me inscrever nos projetos de vereador. É isso que vai acontecer. Então, eu gostaria aqui de deixar esse apelo para os senhores, porque o que está acontecendo é que hoje está sendo impossível trazer a população que quer participar das discussões sobre a saúde pública na cidade. Isso é sintomático. A população não está feliz com a saúde pública da cidade de São Paulo. A população não está feliz com a quantidade de UBSs, com a terceirização da saúde, com os profissionais sendo desrespeitados, recebendo menores salários. Então, o que está acontecendo hoje é uma tentativa de bloquear a discussão que é justa, que é necessária e que é direito da população de conseguir trazer para essa casa as suas necessidades em saúde pública na cidade. Gostaria de trazer essa questão para os senhores e dizer que eu não gostaria de trazer essa situação aqui para o plenário, mas se não tiver uma resposta, se não tiver uma saída, eu terei que trazer.